Esse é agora aqui na minha frente, olha só gente, pelo amor de Deus Ô meu pai, do lado do motorista ainda Opa, vai explodir tudo, eu tenho que voltar Meu pai, o motorista vai morrer queimado, meus Jesus Meu santo Deus Ó o motorista preso lá, pelo amor de Deus Ô, pelo menos um Vai explodir Ô meu pai, sai motorista, sai pelo amor de Deus Jesus do céu Ai graças a Deus, tomara que esteja só ele lá dentro Meu pai Olha só Jesus do céu Muito rápido Ei, é só ele Ei, ei, chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás Ô, motoqueiro Ei, pessoal, não dá ré lá, ó Tira sua moto daí, ó Dá pra mim ir mais? Meu Deus Caramba Caramba Tira ele daí Tira ele daí Vai dar explosão mais alta aí, ó É, gente Gente Tá Obrigado.